Gente, boa noite, tá bom? Pra todos vocês. Eu tô muito alegre, o José é um amigo, né? De muito tempo, a gente vem convivendo, tendo esse privilégio de conviver. E quando eu pensei no projeto, né? Da gente fazer, o primeiro nome que me ocorreu, claro que eu escolhi os temas primeiro, mas o primeiro nome que me ocorreu é o José. Eu venho acompanhando a carreira do José desde estudante, e é uma pessoa que foi se aplicando, se especializando, que continua sempre estudando, é alguém que é no CERN um cirurgião de coluna, né? Mas é alguém, se você entende que é um cirurgião de coluna, ele lida com a dor. E todos nós temos um problema de lidar com as dores que nós enfrentamos na vida, não é verdade, gente? Você que tá acompanhando aí esse encontro nosso hoje aí, vai saber que lidar com a dor é uma coisa que parece que a gente não foi criado pra lidar. Mas a vida, infelizmente, nos colocará à frente com a dor, os diversos tipos de dores que existem na vida. Algumas físicas, outras mais duras do que físicas, né? Emocionais, espirituais, e eu então conversei um pouco com o José pra gente conversar sobre a perspectiva, né? Ele vai dizer pra nós quantos por cento da população brasileira tem problema com coluna, com dor de coluna. Não é quase ninguém, viu, gente? Só você que tá assistindo aí o podcast que tem problema de coluna, ninguém mais. Então, José, seja bem-vindo. Muito obrigado de ter aceitado o nosso convite. É uma alegria ter um amigo como você aqui com a gente. E com você a palavra. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. É uma honra poder participar do primeiro projeto, a primeira reunião desse assunto, de poder conversar com especialistas. Ser o primeiro sempre é um risco, né? Ou você fala demais ou fala de menos. Então, vamos tentar ser sucinto e interessante no nosso papo. O pastor Eli me pediu pra comentar um pouquinho sobre dor. E dor é uma coisa que todo mundo é especialista. Não precisa trazer um especialista aqui pra falar. Porque todo mundo tem, teve ou vai ter dor na vida. Então, quando a gente fala de dor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar a dor. Existe uma sociedade, sociedade internacional, de estudo da dor, que classifica a dor. E a classificação dela é mais ou menos assim. Ela fala que a dor é uma sensação sensorial ou emocional de uma lesão real ou potencialmente real em alguma região do nosso corpo. Então, quando ela coloca a parte sensorial e parte emocional, ela já abre um leque muito grande. Então, a gente pode ter uma lesão causando uma dor ou ela pode estar sendo gerada por um sistema emocional. Que é isso que faz a dor ser muito interessante e muito complexa. Quando a gente vai analisar a dor friamente, a gente, como especialista, a gente quer perguntar pro paciente se é uma dor aguda ou se é uma dor crônica. Essa informação é tão boba, mas ela é muito importante. Porque a dor tem que ser tratada de forma precoce. Então, ah, eu não vou, eu não vou, eu não gosto de tomar remédio, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. E a dor, ela vai se potencializando, vai se potencializando e ela vai cronificando. E uma vez crônica, ela é muito mais difícil de ser tratada. Eu brinco no consultório que o que é dor crônica e dor aguda? Se sua mãe, quando você era pequeno, pegasse um chinelo e apontasse pra você, o que você faria? Eu sairia correndo, porque eu tomei umas chineladas da minha mãe. Então, eu tenho memória da dor pelo chinelo. Meu filho de três anos, graças a Deus, nunca precisei mostrar o chinelo pra ele. Mas se um dia eu mostrar o chinelo, ele vai olhar e vai falar, papai, isso é de colocar no pé. Por que você tá usando na mão? Porque ele não tem a memória da dor. Então, dor, quando a gente tem um estímulo doloroso, a gente tá fazendo uma marquinha numa porta. Chega uma hora que essa porta tá tão marcada que a gente consegue ver do outro lado. Essa é a definição de dor crônica. Então, como especialista, como ortopedista, cirurgião de coluna e eu faço dor, eu tento combater esse quadro de dor aguda da dor crônica. Então, a gente tem que identificar. Então, identificar a dor é examinar, é avaliar, é fazer uma hipótese diagnóstico somado à nossa clínica, ao nosso exame físico e os exames de imagem. A dor, ela é modulada na nossa cabeça pelo sistema límbico. O que é o sistema límbico? É um sistema que tem lá dentro da nossa cabeça, no cérebro, que ela é a mesma região das emoções. Então, essa informação é tão interessante porque, por exemplo, eu tava conversando com um colega, um amigo, que a esposa tá grávida, quase dando à luz. E ela tá com dor. A dor dela é uma dor que incomoda, mas ela sabe que daqui a pouquinho, provavelmente, com o nascimento do bebê, essa dor vai embora. Então, ela convive nesse conflito entre uma dor que incomoda, mas pelo prazer de ser mãe, ela é modulada e geralmente pra baixo. Então, se você tá... se eu dou uma martelada no meu dedo e uma martelada no dedo do pastor Eli, nós dois vamos ter uma dor. Cada um interpreta de uma forma. A dor minha pode ser maior, a dor dele pode ser maior, dependendo da quantidade de receptores de dor que a gente tem na região atingida. Se essa mesma martelada dada no meu dedo, no dedo do pastor Eli, nós recebermos uma notícia, pastor Eli, um parente seu que tava doente, graças a Deus, hoje saiu com a cura do hospital. Essa dor vai ser modulada pra baixo. E o contrário também é verdadeiro. Eu recebi a mesma martelada e recebi uma notícia triste, Ah, o seu filho está adoentado. Essa dor, com certeza, ela vai ser potencializada. Então, não adianta tratar a dor de forma aguda ou crônica se as emoções nossas não estão sendo controladas. Então, a dor é muito complexa. Um outro exemplo que modula a dor pra cima ou pra baixo é o sono. Paciente que dorme mal é paciente que tem dor. Foi feito um estudo em ratinhos. Colocaram três ratinhos em uma cobaia, numa gaiolinha. Um foi privado de comida, outro foi privado de água e outro foi privado de sono. Qual é o primeiro ratinho que sofre, que vem a falecer? É o do sono. O sono modula um monte de coisa. Modula a parte imunológica, a parte de alegria, emoções. Quem tem sono tá cansado, tá desanimado, não tem o prazer das coisas da vida. E isso potencializa a dor. Então, a dor, ela não é só algo de uma lesão tessidual, um problema rotineiro, um exercício errado. A dor também tá relacionada às emoções. Então, se você que tá ouvindo esse papo, tá sofrendo algum problema de dor, você precisa ser avaliado de forma mais complexa. Porque, às vezes, aquela dor persistente que não sai, talvez tá relacionada também às emoções. O quão feliz é o seu dia, qual são os prazeres que te dá no dia a dia. E como a gente faz pra avaliar isso? É observar se as coisas que a gente sempre fez com satisfação, se hoje tá dando a mesma alegria. Eu adorava correr no parque. Hoje isso já não me atrai tanto, eu já não tô sentindo tanta felicidade nisso. Isso pode ser um sinal, que talvez as emoções estão modulando também essa parte de dor. Agora, puxando um pouquinho pra minha área, que é a parte de coluna. Hoje, a coluna, ela é responsável por a segunda maior atendimento ambulatorial em consultas de forma absoluta. A gente só perde pros cardiologistas em número de consultas. Isso quer dizer o quê? Que a população tem, teve ou vai ter dor lombar. Se eu sair aqui na Paulista, colocar uma fila de 100 pessoas, 90%, 90 pessoas vão levantar o braço e falar, ah, eu já tive uma dor. Ah, eu tô com a dor. Então, assim, a dor prevalente da lombar, ela é muito frequente. E a dor lombar tá relacionada ao quê? Primeiro, ao nosso estilo de vida. Hoje nós ficamos mais sentados do que praticando atividade física. Ninguém muda o canal da televisão levantando e lá apertando o botão. Ninguém hoje quer descer no prédio pra pegar um alimento que foi pedido pelo RAP. Ah, atrás, sobe pelo elevador. Então, a gente tá parando de fazer as coisas normais. Escada. Quem anda de escada? Parei o carro aqui no estacionamento no menos dois. Aí, a primeira coisa que ele falou, oh, não tem elevador, vai de escada. Quantas das pessoas que recebem essa notícia vai ficar chateado? Puxa, subi dois lances de escada. Exato. Então, assim, a gente precisa observar essas coisas. Então, a dor lombar é prevalente. O que a gente precisa diferenciar é de uma dor momentânea, aguda, que não tem sinal de cronificação, ou de uma coisa crônica. Se ela começou a cronificar, a gente precisa ir atrás de informações. Agora, como que a gente tá sentado na cadeira? Quantas pessoas estão de perna cruzada? Essa perna cruzada, ela pode potencializar uma dor? Sim. A nossa postura correta é 90 graus. Nós devemos estar com o pé e perna 90, joelho 90, quadril 90, e a nossa lombar tem que estar apoiada. A dor, geralmente, da lombar, ela tá relacionada a uma dor discogênica, do disco. O disco é um amortecedor, e ele não tem vascularização. Isso é questão de perguntas de programa. Qual a região do nosso corpo que não é vascularizada, não recebe sangue? O disco intervertebral. Ele não recebe aporte sanguíneo. Como que ele é nutrido? Ele é nutrido por líquidos que é realizado na nossa movimentação. Quando nós estamos sentado, parado, o nosso disco tá sofrendo uma pressão 140% a mais do que se a gente tivesse em pé. Então, primeiro, ele já sofre uma pressão. Segundo, se a gente fica muito tempo sentado, esse disco, ele não é nutrido, ele não recebe os nutrientes que ele deveria receber. E ele começa a degenerar. Por isso, quando a gente faz uma ressonância de coluna, quem já fez, leu lá uma... Ah, discopatia, desidratação, doença degenerativa. O que que quer dizer isso? Quer dizer que o processo de desgaste começou e se a gente não trabalhar a estabilização, ela vai evoluir e as evoluções, o que era simples, cronifica e começa a dificultar o nosso tratamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a dor é um mecanismo de algo que não está certo, algo que não está legal. Só que a dor também, ela não deve ser encarada como algo também negativo. Porque a dor possibilita a nossa sobrevivência. Existe uma síndrome rara que a pessoa nasce sem receptor de dor. Essa pessoa, ele não sente dor absolutamente nenhum. Esses pacientes são acompanhados muito de perto e a expectativa de vida é muito baixa. Por que que acontece? Se ele está mexendo numa panela, a panela está quente, ele põe a mão na panela, ele começa a queimar a mão e não percebe. Então, ele começa a ter lesões que nós, como mecanismo de dor, não deixaria acontecer. Um exemplo bobo que a gente vê e alguns da família já podem ter passado por isso, o paciente diabético. O que que acontece com a diabetes a longo prazo? Ela leva uma neuropatia periférica. O que que é isso? A diabetes começa a destruir as terminações nervosas de preferência na periferia. Pé, mão. E aí, o que que acontece na periferia? A pessoa perde a sensibilidade. Quem está com o sapato apertado, com uma meia incomodando, por exemplo, agora, vocês conseguem ter a percepção do pé? Todo mundo sente o pé nesse momento, não sente? Há dez segundos atrás, a gente não sabia que o pé estava lá. Porque o nosso corpo, ele vai modulando as importâncias das coisas. Mas se a gente colocar uma pedrinha no pé, no sapato, alguém consegue ficar? Não. Porque a gente tem informação que está doendo, a gente vai tirar o potencial causador da dor. O diabético não consegue perceber isso. Então, o diabético, quando causa uma meia que ela começa a incomodar, ele vai ficar o dia inteiro com esse incômodo. E esse incômodo, a longo tempo, começa a fazer uma lesão tecidual. Essa lesão tecidual para o diabético é difícil de cicatrização. essa dificuldade de cicatrização aumenta o risco de uma infecção naquele local. Se não for tratado, essa infecção ela vai invadir. E aí, geralmente, ela vai invadir a parte óssea. Infecção em região óssea, ela é muito difícil de ser tratada. O que acontece com o diabético? A infecção, ela avança, a gente tem um negócio chamado osteomelite, que é a infecção do osso, e é o tratamento. Quando não resolvido com antibiótico, o tratamento é a amputação. Então, é muito comum um paciente diabético que não controla a glicemia, que tem a lesão periférica, não cuidada, ele vai começando a perder seus membros. Então, o mecanismo de dor para aquele paciente seria importante. Então, a gente tem que avaliar a dor como algo que tem que ser tratado, algo que deve ser evitado, que exista a cronicidade dele, que ele fique crônico, mas também tem que ser encarado como um mecanismo de proteção. Então, se você está aí, sentado, com um pouquinho de dor nas costas, é um sinal que está na hora de você levantar e começar a praticar atividade física. Então, assim, a longo prazo, o melhor tratamento para a dor se chama exercício. E assim, indo para uma área, talvez muitas pessoas já ouviram falar, existe uma doença chamada fibromialgia. Quem nunca ouviu falar em fibromialgia? Pronto, temos uma pessoa aqui. Então, a fibromialgia é uma doença hoje catalogada, existe um sítio de fibromialgia que para muitos colegas que não convivem, médicos, que não vivem, que não tratam, que não estudam a dor, é algo como, ah, é problema psiquiátrico, é problema psicológico, e rotula esse paciente como um paciente fibromialgia. É aquele paciente, ah, não faz nada não, aquilo é fibromialgia. O que é o fibromialgia? Fibromialgia nada mais é do que pessoas que têm um maior número de receptores de dor. então aquela história da martelada no meu dedo, eu dei uma martelada no meu dedo, dei uma martelada no dedo do pastor Eli e dei uma martelada num paciente que é fibromialgico. Esse paciente da fibromialgia, ele vai sentir uma dor muito maior do que eu sentiria, do que o pastor Eli sentiria, porque ele tem maior número de receptores de dor. Então, os canais que levam a informação da dor, eles são maiores. E como a gente trata a fibromialgia? Existem várias opções de tratamento, remédio, tal, essas coisas, mas o melhor e o mais eficaz na literatura se chama exercício. Por que o exercício? Porque o exercício, quando a gente pratica uma atividade, ele libera uma coisa chamada endorfina. Quem já ouviu falar da endorfina? Endorfina é o hormônio do prazer. Quando a gente libera esse hormônio do prazer? Fazendo atividade física, correndo. Outro exemplo, comendo chocolate, compulsão alimentar. Então, porque a pessoa fala, hoje eu preciso de um chocolate. você não precisa de um chocolate, você precisa de endorfina. E o chocolate é o acesso mais rápido para esse hormônio. Então, o paciente que tem fibromialgico, muitas vezes ele tem uma compulsão alimentar. E geralmente, compulsão alimentar para o doce. De doce, o preferencial é o chocolate. Então, o que o fibromialgico precisa fazer é levantar e começar a fazer atividade física para que a gente possa combater esses receptores. E antes de rotular um paciente de fibromialgia, a gente precisa investigar, examinar para simplesmente não rotular ele como esse paciente. Então, eu acho que o que é mais importante hoje no nosso papo é entender, primeiro, que a dor é uma coisa que é, ela tem que ser combatida, mas de um certo lado ela também não é uma vilã, porque ela nos protege. A dor aguda, ela tem que ser cuidada, avaliada, estudada. Então, se você está com uma dor abdominal, já passou da fase tolerável, vá procurar atendimento médico. Se você tem uma dor na coluna que já passou do trivial, vá procurar um atendimento médico, porque uma vez que a dor cronificou, é muito mais difícil ser tratada. Eu vou fazer uma pergunta e é uma só que eu vou fazer para o doutor José Machado e que você que está acompanhando o podcast aí depois pode fazer várias perguntas. E depois eu tenho um combinado com vocês que a gente vai desligar a câmera e eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vou dar alguns recadinhos também. Quanto é que a vida emocional ela pode agir sobre um processo que eu vou chamar de mecânico que já existe, eu já tenho um ponto focal ou dor de cabeça ou um problema de coluna, e aí a vida emocional entra e pode ser qualquer outro tipo de enfermidade que a gente chama. Como é que um médico pode ajudar, como é que o paciente pode descobrir como isso está sendo mais ativado, que você deu vários exemplos disso, como tratar disso, o paciente tem tantas coisas para falar para um médico e ele imagina tantas coisas sempre físicas, a gente está num tempo muito físico, tudo é físico, mas como que ele pode diagnosticar que a vida emocional dele, a vida espiritual dele está provocando uma piora no quadro dele, que pode já existir, como você disse. Tristeza é uma coisa recorrente na nossa vida em alguns momentos, então a tristeza ela não pode te impedir de você levantar da cama e querer fazer as suas atividades, ficar triste quando meu filho faz uma desobediência é normal, mas essa tristeza tem que ser momentânea e não pode ser alguma coisa que me impeça de fazer o próximo passo. Então, para quem está ouvindo a gente, a tristeza exacerbada precisa ser melhor vista e avaliada. Com relação às emoções e à dor, como eu expliquei que ela é modulada, 17% da população pode estar sujeita a um quadro psiquiátrico de ansiedade, de depressão, que é uma coisa orgânica relacionada à parte de receptores, de hormônio. Com relação, quando a gente faz uma intersecção entre as emoções e a parte espiritual, é algo assim, poxa, quando eu começo a questionar a Deus mais do que eu deveria, no sentido assim, poxa Deus, por quê? Por quê? Por quê? Em vez de estar agradecendo, a nossa vida só é possível por conta da misericórdia dEle. Nós só conseguimos levantar, respirar, porque tem um coração que não para. Do momento que a gente nasce, até o último suspiro da nossa vida, é um músculo que ele trabalha 24 horas. Enquanto sua perna está quietinha aqui, o seu coração está trabalhando. Enquanto você está lá fazendo a natação e você sai com o braço cansado, fadigado, no outro dia doendo, o teu coração está trabalhando. isso só pode ser mistério de Deus, como o músculo não cansa e não para. Então, quando a gente começa a colocar um questionamento da parte espiritual e observar só problema a problema e ele te dando cada dia coisas, demonstrações, poxa, olha esse céu bonito, a gente está passando um momento de aflição no Rio Grande do Sul, olha o que esses irmãos estão passando lá, a população, e a gente aqui, bem graças a Deus. então a gente precisa começar a observar mais, no meu ponto de vista, as coisas positivas do que negativas. Quando o negativo começa a ultrapassar o positivo, talvez esse momento é o momento de você reavaliar o que está acontecendo de errado na sua vida. Então, reverendo eu acho que respondendo a tua pergunta, eu acho que as emoções, ter alterações de humor é comum, mas essa alteração de humor não pode te possibilitar fazer aquelas coisas que antes você fazia. Como eu combinei no começo, agora é o momento que a gente corta a câmera para deixar vocês falarem. A pergunta que foi feita para nós agora há pouco era exatamente a seguinte, para o Dr. José responder, e aí, eu vou ficando mais velho e vou ficando mais doente? Foi mais ou menos essa pergunta. Ou eu vou ter que lidar com isso, ou as doenças vão aumentar? Como fazer com isso? Vou tentar trazer um pouquinho a resposta para todo mundo que comentou aqui. Primeiro, a pessoa que falou sobre fibromialgia. Quando a gente fala de fibromialgia, a cada 10 pacientes que tem fibromialgia, 9 são mulheres. Então, é uma doença típica de mulher. Por quê? Receptores. Então, assim, o homem, ele está um pouco mais protegido com relação a mulher em relação a esse tipo de dor. E o tratamento fibromiálgico, ele é difícil e constante. Então, a gente tem que tentar achar um equilíbrio e o equilíbrio está entre atividade física, às vezes, suplementação de algumas medicações e acompanhamento bem contínuo. Porque é uma doença silenciosa e progressiva. E quando a gente começa a perder o controle dela, ela vai invadindo o nosso corpo e vai deixando a gente cada vez mais paradinho. Então, é preciso combater. A informação do crocante é muito interessante isso. É uma expressão que eu uso muito no consultório. Imagina eu chegando num banco com 60 anos de idade, chegando para o gerente e falando, tudo bem, prazer, eu sou o José, eu vim sacar meu dinheiro. José, José do quê? Ah, José é machado. Deixa eu consultar aqui. Mas o senhor depositou alguma coisa durante a vida? Não, não, mas eu quero vir sacar o dinheiro. Mas o senhor não poupou, você não se cuidou, você não fez atividade física, você sempre comeu besteira, não cuidou do açúcar do corpo. Então, o nosso corpo é um reflexo de tudo aquilo que a gente foi produzindo durante a nossa juventude. Um exemplo claro disso é osteoporose. É uma coisa muito frequente no consultório de ortopedia. Ai, doutor, eu tenho osteopenia. Ai, doutor, eu tenho osteoporose, eu quero tomar um cálcio. Esse cálcio hoje, ele funciona bem? Não. A resposta é não. As medicações que a gente usa para combater isso, ela é muito criticada, porque ela deixa o osso duro, mas não resistente. É igual uma porcelana. Quando a gente pega uma porcelana, ela é dura, mas deixa ela cair no chão. Então, assim, nós precisamos entender como o corpo, como o templo do Espírito Santo, a gente precisa se cuidar desde o início. Essa é a primeira parte. Paciente que sofre artrite, artrose, o que é isso? Artrose é uma coisa que todo mundo aqui vai ter. O que é artrose? É o pneu do carro gasto. Como que você usa esse carro? Ah, eu rodo, 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 eu não faço troca, eu não faço balanceamento. Como esse pneu vai estar? Mais desgastado. Mas todo mundo vai desgastar o pneu que são as articulações. Isso se chama artrose. A artrite é o processo inflamatório da articulação. E a artrite pode ser por várias causas. Um exemplo é a infecção. A gente pode ter uma artrite séptica, uma bactéria, destruindo a articulação, levando a um processo de artrose mais precoce. Geralmente, quando a gente tem dor em mais de duas articulações, a gente pode estar diante de uma doença reumatológica. O que é isso? É o nosso organismo combatendo as nossas próprias articulações. Então, você, novamente, mulher, é mais prevalente de mulheres. Mulher, acima de 40 anos, com dor em mais de duas articulações, precisa ser investigado. Porque, às vezes, um tratamento de forma direcionada corretamente, previne que tenha artrite, prevenindo que tenha no futuro uma artrose precoce. Com relação a quem tem problema de saúde, tanto a parte hormonal quanto a parte neurológica, é muito difícil. Porque o neurológico é isso. Então, quem tem aumento de pressão, quem tem uma compressão de uma raiz, alguma coisa, a parte neurológica, ela flutua muito. Ora, eu estou bem, ora, eu estou mal. O que a gente tem que entender é o que está escrito na Bíblia, em João 16,33. No mundo passarás por aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Todo mundo aqui vai passar por um momento melhor ou pior. O que a gente tem que fazer é o que eu ouvi aqui. Isso não me impede de fazer nada. Então, a gente tem que lutar. Lutar, 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 porque o nosso reino, a nossa glória não está aqui. Então, aqui é algo passageiro, que a gente tem que prevenir desde a juventude, para que chegar lá na frente é chegar e ter um extrato para sacar no banco. Com relação à aceitação, à comunidade, à igreja, o papel de acolhimento, é muito verdade isso, que é muito importante compartilhar seus problemas. A gente comentou um pouquinho sobre as emoções. Existem estudos que mostram que a melhor prevenção para a depressão, para a tristeza, é relacionamento, é vínculo. Não é situação social, não é dinheiro, não é status intelectuais, então, a pessoa mais culta e a menos culta, ambas estão sujeitas a passar por problemas. Mas o vínculo, qual é a sua rede de vínculo? Familiar, amigos, compartilhar, e isso também é um desafio para quem está ouvindo. Porque você não quer chegar para a pessoa e cumprimentar, e aí, tudo bem? Ah, não estou bem. Aí você fala, puxa vida. Então, a gente começa a se afastar ou selecionar as pessoas que a gente quer se relacionar. E aí é uma pergunta para nós mesmos. Será que a gente está sendo um bom ouvinte? Ou o contrário, quando a gente está em dificuldade, será que a gente não está exagerando? Então, achar um equilíbrio entre ouvir e também falar é importante. E sim, o papel da igreja como corpo de Cristo, eu acho que é trazer esse acolhimento e aumentar essa rede de proteção e vínculos no dia a dia. Gente, eu tinha preparado para falar hoje para vocês e fechar essa conversa e depois a gente vai desligar a câmera e bater mais um papinho com vocês e falando para você que acompanhou esse projeto nosso que a gente chama de Essencial, esse podcast, eu escolhi um texto de Mateus 8, 2 e 3 em que o leproso chega para Jesus e diz o seguinte, se quiseres podes purificar-me. E Jesus, então, toca nele e diz, quero, fica limpo. Eu queria falar sobre uma coisa maluca hoje que é a dádiva da dor. Era o que eu tinha escolhido para falar. A ranceníase que está na Bíblia, ela trabalha, eu não vou entrar no papel do José, eu não preciso explicar para você como funciona o organismo, não é a minha formação. Mas a ranceníase trabalha exatamente na dessensibilização que você tem no corpo, no seu sistema central nervoso para que você não sinta. Então, isso é do nosso conhecimento hoje. Na antiguidade, essa doença levava a pessoa a ser afastada. é esse episódio, eu vou voltar aqui porque passaram na frente da câmera aí, deixa eu voltar para falar para você. Esse episódio de perder a sensibilidade era associado também com o processo de afastar a pessoa da sociedade. Então, o leproso era alguém que saía de casa e ia viver junto com pessoas que estavam excluídas da convivência com a sociedade. Então, era assim que funcionava. Nesse momento que você perde a sensibilidade, você começa a descobrir a importância da sensibilidade. E aí, eu queria falar um pouco disso para nós hoje, porque foi isso que a gente acabou de falar, como é importante ter sensibilidade e como é importante ter afetos positivos, como gratidão, como descobrir a generosidade na vida em tudo que a gente está fazendo. Quando eu perco a sensibilidade, quando eu começo a me isolar, eu começo a viver como alguém que está excluído. E essa exclusão, ela acontece de forma religiosa, acontece de forma social, porque assim, você está doente, não é só um preconceito da sociedade que já tem um preconceito, mas é um preconceito que eu também assumo, falando, eu não posso. Então, existe uma coisa que foi falada aqui que é a dor, dizendo para você que alguma coisa está errada, mas eu queria abordar uma outra questão, não a questão física. A dor nem sempre indica que as pessoas estão erradas, que o mundo não presta, que o seu bairro é uma porcaria, que há injustiça no mundo, muitas vezes a dor significa um descompasso de você com a sua própria alma. E, como a gente está tendo um encontro objetivo, a resposta que Jesus dá para isso é o toque, que é uma coisa que ninguém faria na antiguidade. Por quê? Porque havia uma compreensão de que se eu tocar alguém com lepra, eu vou ser contagiado, contágio ia acontecer dessa forma. E Jesus se expõe para aquele conceito, até em muitos sentidos equivocado, de que tocar ia contaminar. A gente está vivendo uma sociedade que tem medo de tocar no problema. Por causa do contágio, da exposição, do problema. A gente tem uma sensação nos nossos dias, principalmente nós paulistanos, e a gente está aqui na Paulista. Eu estava comentando hoje com o Júnior que está aqui que eu não me acostumo ainda. Toda vez que eu subo a escada e apareço na Paulista parece que tem 50 mil pessoas passando na avenida. E o pior é que é capaz que isso esteja acontecendo mesmo. É muita gente. Então, a gente vive num tempo de tensão em que a gente quer abstrair essa tensão. A gente não quer saber do outro nem do problema do outro. A gente parece que já está no limite. mas a resposta que Jesus tem para nós não é a perda da sensibilidade, é o toque. E aí o José falou que existem estudos clínicos dizendo que essa rede de conexões que nós estamos produzindo hoje aqui também de forma pessoal são a cura. Então, a ação de Jesus é devolver a sensibilidade. e tem uma coisa que a gente pode falar aqui e devemos falar o milagre. Jesus é o milagre. Tem gente que está procurando um milagre. Não, Jesus é o milagre. Então, andar com Jesus é andar com o milagre. Mas como que vai ser a proporção do milagre? Quando você anda com Jesus ou você está por interesse ou você está por causa de Jesus. Se você estiver por causa de Jesus não vai ser um milagre. Vão ser muitos milagres. Então, assim, eu, se eu fosse perguntar quantos milagres aconteceram na minha vida eu não posso dizer para você porque todo dia é um milagre. Então, espere o milagre. Aceite o milagre. Diga a Jesus. se o Senhor quiser porque isso acontece. Porque Ele pode. E, principalmente, se eu entender que a dor é um processo de crescimento. Mas como assim? Você está querendo fazer uma defesa da dor? A dor é um processo de crescimento. Quem defende isso é a Bíblia dizendo que todo aquele que quiser viver piedosamente há de sofrer perseguição. Você quer ser uma pessoa temente a Deus? Vai ter problema. Ah, não, mas não vai ter problema se eu não for uma pessoa temente a Deus? Vai ter problema também, mas não esse tipo. Você vai arrumar um problema espiritual. Você vai estar numa batalha. Então, a dor ela tem um processo de crescimento. E aí, para concluir, gente, eu convivi com atletas de alta performance. Por ser pastor. Não porque eu sou um atleta de alta performance hoje, mas por ser pastor. e todo mundo olha para o atleta de alta performance, vê o cara tirar a camisa quando faz um gol, aí está o abdômen todo sarado, o cara magrinho, o que as pessoas não sabem é que esse cara não pode comer o que ele quiser. E tem o dia da internação do treino, começa na quinta e só volta para casa já na segunda. E todo mundo quer ser um super atleta, mas só na hora de receber o salário. Mas na hora de viver uma vida hiper regrada e é por isso que muita gente não consegue ser um atleta de alta performance por muito tempo. Porque o cara tem que, né, o cara tem que se privar de uma série de coisas e eu lembro de um encontro em que eu estava junto com atletas muito conhecidos do futebol brasileiro, muito conhecidos, muito premiados no mundo, né, e um falou para o outro assim, não, eu não vou hoje, eu estou com dor. Aí um desses atletas, todos eles, muito de alta performance, muito premiados, falou, amigo, você está com dor? Quem aqui não tem dor? Por quê? Porque a alta performance vai produzindo efeitos crônicos. Então você teve uma dor, mas tinha que recuperar rápido e tal, então aquela dor veio para ficar. Era disso que ele estava falando, você está com dor aqui? Não, mas vai pergunta para quem não está com dor aqui. mas quando a gente olha o que esses caras produzem, as histórias deles, as conquistas, as vitórias, você fica impressionado dizendo, o ser humano é impressionante. Então, seja uma pessoa impressionante, seja uma pessoa que seja conquistado por essa graça de sentir e pela ação poderosa que Deus tem para transformar qualquer coisa impossível em vitória, em vida, em novas experiências, em vitalidade e lembrando de uma coisa sempre, Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas Deus não deseja que você não seja um batalhador, uma batalhadora, uma pessoa que enfrente a vida com sensibilidade. e hoje eu saí daqui com diversas pistas de coisas que eu posso fazer para melhorar. E depois eu quero te convidar a você se aproximar do que você está ouvindo aqui e poder participar com a gente e vai ser um privilégio. Eu estou falando para quem está acompanhando a gente hoje à distância, para a gente ter experiências de transformação. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos desligar a câmera. Quero agradecer o Dr. Machado, José Machado por estar conosco. Agradecer a vocês que participaram, a você que ouviu esse programa. Quero pedir que você compartilhe com outros e que você converse com a gente. Esse é um projeto chamado Essencial e a gente quer que você de forma essencial esteja perto da gente.